Esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, o mais procurado Lança da massa no porte, XS Maxx no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar-lhe aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a Nome com uma tarde, pra tá na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem sentando Vem, 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 Bate com a bunda quebrando Costa nela, prende, puxa Fica só no rebolando Encosta nela, prende, puxa, fica só no rebolendo Vende 4 fica só no rebolente Vem se o anovem Babala, sabala, sapereca Vem, 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 vem se andando bem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem fodendo vem Vem com a bunda quebrando Vem com a bunda quebrando Vem, vem sentando, vem, bate com a bunda quebrada